E vamos conhecer agora um brasileiro que está passando aqui pela região, que já fez mais de 80 mil quilômetros dentro de um Uno. Pensa nessa viagem, hein? E ó, a aventura vai continuar. Foi dentro de um Uno que o Luiz, de 40 anos, começou uma aventura que mudaria a vida dele e que ainda continua. Ele contou que a ideia de sair viajando veio depois de um momento triste na vida dele. Foi pra curar uma depressão, cara. Eu tava em 2020, tinha perdido minha avó. Minha avó foi uma mãe que me criou. Em fevereiro de 2020 ela faleceu. E aí eu me peguei numa depressão profunda, não queria viver mais. E eu tinha esse carro. Eu falei, por que não transformar esse carro numa casa? Era o único carro que eu tinha, não tinha grana pra ter outro carro. E sair viajando por aí, vou me melhorar dessa condição, vou me conhecer mais, vou conhecer gente. E foi isso, cara. Foi essa motivação, foi a perca da minha avó. E essa depressão profunda. Depois de viajar pelo Brasil, o Luiz teve a ideia de ir com o carro dele, com o Uno, até os Estados Unidos. Isso lá em 2020. Depois disso, já foram dezenas de países e pelo menos 80 mil quilômetros rodados. Essa ideia de ir pros Estados Unidos surgiu quando eu tive uma crise de apendicite lá na minha cidade. Eu quase morri. A apendicite estava estourando, o médico teve que fazer uma cirurgia de emergência. E foi na cama de hospital ali, muito ruim, porque a morte chegou próxima. Eu falei, se eu sair dessa cama de hospital, vou pegar meu carro e vou até Nova York, dos Estados Unidos. Que era um sonho meu de adolescente, de conhecer. E foi daí, foi dessa situação ruim, de quase morte, que eu tive a iniciativa de pegar o meu carro e sair desbravando todas as Américas. E conseguir chegar lá, depois de 18 mil quilômetros e 14 países. O Luiz está em Rio do Sul com esse Uno, que é chamado de Geraldo. Já que o outro Uno, que se chama Sandro, está na Europa, onde ele continua a aventura. O outro que eu fiz as viagens por 28 países, eu tirei tudo, só ficou o banco do motorista. Tem uma cama de solteiro, que é minha, meu tamanho, que eu durmo dentro do carro. Tem uma cozinha que é totalmente diferente dessa aqui. É bem mais rústica, eu que fiz, está tudo torto. Só funciona, mas não é igualzinha a essa. E eu durmo dentro do carro e eu tenho um baú, que eu levo ferramenta. Tem praticamente um Uno a mais em cima de peça, que eu levo. Então é dessa forma que a gente foi se virando aí pelo mundo. E para se manter viajando tanto tempo, não foi fácil não. Ele conta que foi preciso achar formas de pagar os custos. É, as pessoas acham que a gente viaja o mundo, acham que a gente tem dinheiro, que é rico, mas não. Eu vim de família humilde, eu saí, quando eu saí para os Estados Unidos, saí com 4 mil reais no bolso. Vendendo adesivo para os seguidores, na rua. E foi dessa forma, com muita ajuda dos seguidores do Instagram, fazendo vaquinha, pix, vendendo os adesivos, que eu cheguei lá nos Estados Unidos. Depois que eu cheguei em Nova York, o Instagram começou a crescer, a rede social. E aí as marcas vieram patrocinar, fazer publicidade. Hoje a gente tem a nossa loja online, que a gente vende nossos produtos, tudo da marca, boneca, camiseta, adesivo. A gente acabou de lançar o livro também, a gente está divulgando o livro pelo Brasil e vendendo o livro. Então é dessa forma que a gente, hoje, a gente se vira na estrada. Quem quiser ajudar o Luiz, pode conversar com ele ou acompanhar a rotina através do Instagram. A base principal de conteúdo que eu faço é no Instagram, é arroba1.a.uno. E no YouTube também, 1 a 1, é só digitar 1 a 1 por extenso. E vai aparecer o carrinho lá e você pode seguir nas redes sociais, Facebook também. É por lá que eu divulgo toda a minha jornada pelo mundo. Durante a passagem por Rio do Sul, ele também fez uma palestra para falar da aventura e conseguiu doações para pessoas atingidas pela enchente. Agora ele segue viajando pelo Estado e também pelo mundo. Então, a gente está numa tour pelo Brasil. A gente, em 20 dias, está rodando seis estados para estar divulgando o nosso livro, que eu acabei de lançar faz um mês, lancei no dia do meu aniversário. Chama Meu Amigo Sandro, que é a história do carro que mudou minha vida. E lá eu conto todas as histórias, tem muita foto, é bem ilustrado, está muito legal o livro. E a gente já fez Ribeirão, Uberlândia, Goiânia, Distrito Federal Brasília, BH, São Paulo. Agora a gente está aqui em Rio do Sul, a gente está indo para Balneário Camboriú, Florianópolis, Porto Alegre, Curitiba. E depois eu volto para a Itália para continuar a jornada pela Europa com o carro que ficou lá em Roma. E depois eu volto para a Itália Camboriú, Florianópolis, Porto Alegre, Curitiba.